A maior feira de empregos está de regresso à Universidade de Domingo. Viemos até aqui acompanhar o arranque da 15ª edição da Start Point Summit. É o teu primeiro ano aqui nesta iniciativa como Presidente. Como é que vai correr ou que expectativas é que tu tens para esta edição? Sim, exatamente. É o meu primeiro ano, é o primeiro ano também de muita gente que organiza este evento. Todos nós temos uma expectativa muito positiva. Portanto, foram longos dias de montagem de todo o espaço. E é muito gratificante também ver como é que tudo depois se constrói e fica em conjunto. São dois dias, vamos ter mais de 60 empresas que os estudantes poderão conhecer. Mais de 800 oportunidades de emprego também a que se poderão candidatar. Vão poder divulgar e partilhar o seu currículo com estas diferentes empresas. Vão poder conhecer profissionais e experiências. As empresas foram mais específicas através do Mentoring Point. Vão poder ser entrevistados nas speed interviews e conhecer melhor os segredos das entrevistas. Também teremos duas talks, o direito a ser esquecido, que será hoje e o futuro dos jovens, um bocadinho mais ligado à inteligência artificial, que será amanhã. Amanhã também iremos contar com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que estará presente hoje para conhecer a nossa amostra, para também falar um bocadinho sobre este tema. Por que trazer as vossas oportunidades e a vossa empresa aí? A Universidade do Minho, em termos da totalidade do país, é uma das melhores universidades. Nós sabemos que não só os alunos, como os jovens profissionais que saem daqui formados, são excelentes em termos de bases científicas. São alunos habitualmente e são perfis muito proactivos, muito empreendedores. E isso é uma coisa que também nos caracteriza a nós, enquanto empresa, e por isso só faz sentido irmos onde estão alunos que vão fazer a diferença connosco e que vão fazer um ótimo match. Nós há muito tempo que marcamos presença na StartPoint. Somos uma das empresas que está quase sempre presente e uma das empresas que é quase sempre sponsor, porque com efeito faz diferença para nós e nós acreditamos que estar presentes e estar próximos da comunidade não só faz a diferença para os alunos, através das diversas atividades que eles têm hoje ao longo do dia, e amanhã, mas também faz a diferença para nós. Já temos marcado presença ao longo das várias edições e a dizer que quando recebemos aqui a colo para a Universidade do Minho é sempre uma das universidades e uma das feiras de emprego que fazemos sempre questão de estar presentes. Porquê? Porque acaba por ter uma dimensão muito grande em todas as áreas de negócio, em todas as faculdades, universidades, escolas, o que para nós é muito vantajoso também, um bocadinho por causa da nossa dimensão. Que papel é que a Universidade do Minho quer ter ou assumir na vida e no futuro destes estudantes? Em primeiro lugar, associa-se sempre a esta iniciativa. Este ano decidimos organizar, chamámos-lhe Mentoring Point, que são na prática duas iniciativas de Speed Mentoring, foi assim que as designamos, em que juntamos estudantes da Universidade a alumni, a estudantes da Universidade, com percursos profissionais relevantes. Essas conversas que nós promovemos entre os estudantes e os alumni da Universidade têm muito a perspectiva da transição para o mercado de trabalho, numa mensagem de, ok, os alunos vão sair da Universidade, mas nós esperamos que a Universidade não saia dos alunos, não é? Acho que, acima de tudo, tudo o que é a marca StartPoint é um bocadinho para trabalhar as carreiras dos nossos estudantes, quer ser o ponto de partida do futuro dos estudantes e a StartPoint faz parte desse ponto de partida e, portanto, esperamos que corra tudo bem e que os estudantes gostem.